Desde a sexta-feira passada, o aumento de 10% começou a ser cobrado nas corridas de táxi no município. O reajuste autorizado no mês passado entregou aos 1.500 profissionais da categoria a tabela com os novos preços a serem praticados. Foi encaminhado um pedido pela associação que representa os taxistas, esse pedido foi encaminhado no começo do ano, em fevereiro aproximadamente, pedindo 12% de reajuste. Nós levamos o assunto ao Comutran nas primeiras reuniões do ano, na reunião de fevereiro mesmo, na reunião de março teve a deliberação do Conselho que aquilo fosse encaminhado ao Executivo, uma perspectiva de reajuste entre 8% e 10% da tarifa praticada até então. Então foi o que foi feito, a tarifa foi reajustada em 10% em relação ao reajuste anterior. Com a nova tarifa em vigor, a bandeirada passou de R$ 4,00 para R$ 4,40. A bandeira 1, que é cobrada por quilômetro rodado entre as 6 da manhã e 9 da noite, custa R$ 3,12. E a bandeira 2, que corresponde às corridas realizadas entre 9 da noite e 6 da manhã, custam R$ 3,76. Nós fazemos esse cálculo, aquilo aconteceu da seguinte maneira, na verdade o decreto foi publicado em abril, mas só agora com a emissão da tabela, nós fizemos a entrega da tabela na semana passada para todos os pontos, é que começa efetivamente a acontecer a cobrança com a tabela. Os valores ainda não foram repassados para os taxímetros, pois para que isso seja feito, é preciso que o equipamento passe por aferição do Instituto de Pesos e Medidas. Segundo o presidente da CP Trans, já há uma previsão para que as aferições sejam realizadas. Enquanto isso, a consulta às planilhas de conversão de valores continua a vigorar. E já foi solicitado ao IPEM, Instituto de Pesos e Medidas, que faça a aferição dos taxímetros, então eles estão se empenhando e na próxima semana já começam a fazer a aferição para que não seja necessário utilizar a tabela. Mas a gente tem a expectativa de pelo menos uns 30 dias ainda, porque são muitos taxímetros, são 535, pelo menos uns 30 dias para que todos sejam aferidos, todos os taxímetros sejam aferidos e se descarte o uso da tabela.